A cabeça que você tá vendo ele Dá pra descer, dá pra descer Contra o vento, Gaspar Eu tenho coragem não Contra o vento, eu fui levantar o meu aqui a favor do vento Deu uma becuda nele ali, você viu aquele dia, né? Você viu, eu levantei pra lá Eu levantei três vezes pra lá, foi beleza Fui levantar pra cá, deu uma becuda nele ali Não tem base pra você não, gente Eu não vou trazer nenhum Acaba de empurrar ele, ele roda Ah, você trouxe a câmera Trouxe Você trouxe ele, não filmou ele levantando não, né? Filmei não Tá bonito, você tá lá embaixo do lado, ficou chico Filmei não, vai levantar agora Bonitinho, precisando de eletrônica dele Desacelera Gaspar Olha lá, ó, tá novo Eu falei Se você falar, sou errado Rapaz, desce ele Desce ele O que foi de errado? Ele quer falar comigo, velho Tem que abastecer, já tem tempo Já que aquele... Boa, você não tem nem 10 minutos nem tem 10 minutos não Nem 10 minutos não tem Tá doido? Não, mas tem que chegar, tem que... É... Tem que marcar, porque tem que marcar o tempo que ele foi Vamos marcar Agora tá certo, ó Ah, tá 20 minutos marcado Agora tá certo, tá vendo? Aí, ó Não fala nada pro leitão, então Aí, ó Agora tá certinho, tá vendo? Cai! Pode falar cai? Não Pode não Então não cai, não Não cai, não A graça é boa Opa! 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 Cachaça é essa, menino? Não, posou bom, viu? Não pode falar comigo, né? Mas você tem que acostumar com a alatomia nossa A alatomia nossa A alatomia nossa É, tá meio cacum, tá que nem o meu Foi aquele barco aí Vai lá, vai lá, vai lá Você contou, irmão? Tô querendo uma alatomia nossa Tá vendo? Tá vendo? Tá no controlador de lá Tô querendo um cachete pra ele É o público que é mal Tô querendo um cachete Tô querendo um cachete Obrigado.